Olha o toque de cabeça do Vinícius Bola do Neymar, olha o Medina, que bolão do Medina Vinícius pro Neymar, de calcanhar, que isso! Que pintura do Corse Pogadinha do Neymar com o Vinícius Bola sem cair Que isso rapaz, até o passe do Medina E agora, pra humilhar, pra humilhar, pra humilhar Nossa Senhora Até o Falcão que tá vendo no banco inveja Que golaço do Angelo Corse De novo, de novo, vai Hum, o goleiro até desistiu